Tá uma véia miserável aqui, nem como um rei também ela véia, como um preço. Uma bala, matei o cara. Tá uma bomba. Escadinho, Thiago, você fala? Achei, achei! O cara deitado aqui do meu lado, porra! Errou! 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 Caralho! Os caras! 18H! Vem, vem! Tô indo! Acertei tiro! Aqui comigo! Mortei! Mortei doido aí ao mesmo tempo! Muito baixo! Ninguém, ninguém, ninguém! Cadê? Do outro lado apontado, do outro lado apontado, do outro lado apontado, do outro lado apontado! Tomei, 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 tomei! Ai, tira em mim nas costas! Da onde? Ai, morri da... Costa, 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 costa! Tomei, 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 tomei! Caralho, eu sem bala! Tava sem me de vida, viado! Eu fiz a voz apontado, do outro lado apontado! Tomei mesmo! Eu fiz a voz apontado, do outro lado apontado, do outro lado apontado, do outro lado apontado! Tomei, tomei! Tomei, tomei, tomei! Tomei, tomei! Tomei, tomei! Desgraçado! Tomei, tomei, tomei! Tomei, tomei! Tomei, tomei! Quem é no loot? Não, não! Vou matar! O que é o player, 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 player? Ok, é o player, é o player, é o player! Quem tá no GPS? Não, não! Mata a Celan de Vesgo, desgraçado! Ou chuta-me, WTF? Ou chuta-me, WTF? Ou chuta-me, WTF? Ai sim, ai sim, ai sim! Nice! Me deu um tiro de M107, fi! Não, 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 duas vezes, no menos um spawn novo, ó! Ai, morri! Bora morro! Vesgo! Morri, mano, desgraçado! Não, 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 não! De frente! Até lá! Digo Arnaldo! Só pega, deixa entrar na base não! Pneu, 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 pneu! Vai que vai explodir o nosso carro! Se explodir o Igor morre! Ele pula! Cadê eles? Ah, não sei! Suriu já essa bosta no copo! Ali dentro, ali dentro! Ali dentro, ali dentro! Dentro aonde? Do cartelão! Ali do... Ali! Ali, ó! Você caiu! Já era! Pula, pula! Pula, pula! Pula, pula! Granadeira! Vai matar! Matei, 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 matei! Daia, moleque! Não corre! Ah, está com a granadeira no carro, mano! Ó o cara de preto, aí, ó! Ó o zumbido sapecando o sogro, viu? Tu arraspou! Quem é a granadeira nem mim, mano? Vai subir bem, cara! Vai subir bem, cara! Vai subir bem, cara! Eu que matei esse aqui! Eu desgrudei buscar com a granadeira no carro dos carros! . 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 o o o o afeita o 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 Chupeta! Onde? Chupeta. O Damiano tá aqui na base dos SK. Roubar o barco dele. Ah, ele falou. Calma aí, Skype. Ele falou pra ele ligar no Skype. Vindo seu arma, vindo seu arma. Já vou! Uhuu! E o carro dele já era também. Só tem mais um. Dois. Não, é mais um só. Tá atacando bom em mim, tá atacando o granadinho em mim. Me achou, me achou. Morri não, to... Vou lá buscar o seu arma, o otário. Dei a volta. Pede o Junger no céu. É a vida. Vou ficar escondido, vou ficar escondido. Puta merda, não deu pra pegar o Junger, mano. Ele saiu com o carro... Ai! Levei de cima, vou morrer. Usei. Tá do céu. Morri, me matou e morreu. Ele tava do meu lado e me matou. E matou e morreu. É, mas tinha mais uns do M60. Me crush, f*** esse game. F*** normal spell. Onde dá? Eu liguei GPS. Aqui ó, aqui ó. Tem MGL? Tem. Deite, 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 deite. Tem um AK também, mas não tem a bala. Não, só não vai. A AK não tem a bala, não tem a bala ali, ó. Wait. O que é isso? Em cima da AK tem um, em cima da AK tem um. Matei. Tem mais, tem mais. Essa manhacinha aí, ó. Mata aí, ó. Me dá, me dá essa AK, me dá essa AK. Deite, deite. Deixa eu pegar aqui, ó. Tem arma ali, tem arma ali. Matei. Ele aqui, ó. Já era, vai morrer, vai morrer. Matei. Ó o outro lá atrás. Zumbi. Pega o loot do cara aqui, ó. Player aqui, ó. Vai entrar na base, vai entrar na base. Não, 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 deixa ele. Não, mata, 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 mata. Ele tá pegando os bagulho, burro. Tem nada, não. Eu já tinha um tiro. Ele pegou AK também, burro. Mata ele. Eu ia usar AK. Mata ele, Thiago. Eu vou usar AK, lixo. Cadê? Pera aí. É onde você, burro? Matei, aberto. Da frente, burro. Me dá cá, me dá cá, me dá cá. Pega, pega. Tá grandeira, você mata os dois. Vai, Thiago. Você mata um, você me dá um jornal, tio, viado. Me acharam. Matou um. Morri agora. Nossa, vai tomar no... ... ... ... E aí G sendeo E assim ficou pronto.